Olá! Sejam bem-vindos ao BN Jogando, eu sou a Baby e estamos aqui com mais um vídeo de Speed Beauty. E a Nina deve estar me xingando, mas tudo bem, minha língua é presa. Nina, você que lute. Estamos aqui com uma Speed, com a qual eu queria fazer uma casa mais ecológica. Eu queria botar bastante planta, só que eu queria colocar na parte de cima também, fazer como se fosse um jardinzinho em cima, em uma varandinha. E foi o que eu tentei fazer. Coloquei umas samambaias, coloquei uma arezinha pra poder fazer uma jardinagem, coloquei plantas de fato, né, de chão, arbustos. A casa, ela tem, no andar de baixo, sala, cozinha, sala de jantar junto, um lavabo, a lavanderia, lavanderia obviamente separada, ela é pequenininha dessa vez. Tem a escada, no andar de cima tem o corredor, né, aí vem um quarto de adolescente com banheiro e no outro lado uma suíte, que também tem, obviamente, um banheiro, os dois com armários embutidos, ok? É um terreno em um porto, acho que seria um porto, no pacote dos animais, tá? É um terreno pequeno. Eu fiz do lado de fora uma área, como sempre, uma churrasqueira. Dessa vez eu coloquei também um varal e uma área pra poder lavar a roupa pros dias de sol, com o vento e o cheiro do mar batendo no rosto, poder estar lavando a roupa. Tem jardim também em todo canto ali, tá? Tem área verde em todo canto. E em volta tem uma parte de pedra e tem bastante madeira, porque é no porto, então eu quis fazer um jardim, jardim mesmo. O terreno originalmente é lamacento, mas teve uma modificação ali da vegetação. Eu quis colocar umas cores mais claras, com um ar assim, não é praiano, um ar mais marítimo, um azul, acho que é um verde, né? É mais um verde, um verde água, com verde água um pouquinho mais queimado. Mas ainda assim, eu não queria que fosse praia, porque não é uma praia. Então, eu tentei dar essa pegada assim, marítima, porém não tão marítima. Pegando mais nas cores, nas cores claras, com uma cor focada, que no caso foi o verde água e os seus tons de verde água, tá? Eu tentei fazer coisas diferentes e sair da minha zona de conforto, como a área embaixo da televisão, onde tem... É um som, é um aparelho, que até hoje eu não consegui entender muito bem o que ele faz. Parece que ele meio que controla a casa, tem um videogame. Assado eu quis fazer bem pequenininha mesmo, mas tentei fazê-lo ao máximo possível de aconchegante. Eu quis fazer uma cozinha bem grande, com uma ilha bem grande. E assim eu consegui. O lavabo eu mantive naquele padrão, mais ou menos. Em cima, eu não queria colocar nem cômoda e nem armário. Então eu coloquei os embutidos, tá? Como se fossem closets pequenininhos. Eu mantiei a mesma cor dos banheiros, obviamente, dos dois de cima e do da lavabo embaixo. Eu coloquei um armário no banheiro. Eu coloquei banheira nos banheiros. Quer dizer, em um dos banheiros eu coloquei o chuveiro. Mas no outro eu coloquei banheira porque eu imaginei que fosse chegar assim, com aquele cheiro na janela também do mar e ficava de molho na banheira. Super confortável. Tem aquele jardim que eu fiz na parte de cima, né? Que dá pra você abrir aquelas portas e entrar mais ainda o cheiro do mar na casa. O cheiro do mar é gostoso, né? Eu nunca morei em um porto. Mas eu acho que dependendo do porto, dá pra ser um cheiro de mar gostoso. Eu acho que é um porto. Não sei se é um pia, não. Ou é um pia no meu porto? Não sei. Eu sei que eu imaginei que fosse muito bom. O que eu coloquei mais na casa? Eu coloquei um jardim em suspensa pra poder fazer a implantação. Coloquei em cima aquele energia eólica e coloquei energia solar pra poder ajudar na eletricidade da casa, tá? Tem muito vento ali, então a eólica vai ajudar bastante. Acho que é isso. De resto, foi coisa espadão. Bem, não vou ficar enrolando mais uma vez. Vou deixar pra vocês com o vídeo. Espero que vocês gostem. Se inscrevam aqui no YouTube se você é novo. Deem um like que ajuda bastante. A gente tem um canal na Twitch onde eu faço stream todo dia às 8 horas da noite. Tirando terça, quinta e sexta, que são oito e meia, que são dias que nós temos RPG de mesa na live, tá? De resto, são as oito horas. Aperte o sininho aqui e lá na Twitch vocês receberem mensagem quando sair vídeo aqui. E quando estivermos streamando, né? Eu estiver streamando lá na Twitch. Os vídeos de RPG são grandes, tanto ao vivo quanto aqui do canal. Então eu sempre indico a deixar ele de fundo rolando. Enquanto vocês vão escutando, vocês vão fazendo uma outra coisa. Seja em casa, seja se der trabalhando ou jogando mesmo um outro jogo. Assim você dá uma otimizada no tempo. Afinal, não todo mundo tem paciência pra ficar parado assistindo, né? E acho que é isso. Acho que é recado dado. Muito obrigada e espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.